Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô passando aqui, vou fazer um vídeo rapidinho pra atualizar de algumas mudanças e algumas queridas que chegaram aqui em casa pra compartilhar do ambiente com a gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês lembram que o meu desespero era com relação ao berçário? Vou deixar o link do outro vídeo aqui embaixo que eu tava atrás do berçário porque eu tava sem espaço mesmo, aí a gente comprou uma floreira pra fazer o berçário e algumas plantinhas já saíram de lá e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, essa é a situação do berçário, ele não tá bonito, não tá como eu gostaria. Aqui tem, ignora as unhas, tá? Essa orelha track, tem outra por aqui em algum lugar tá? E aqui tinha plantinha, aqui no meio também tinha, aqui nesses cantinhos também tinham e eu tirei, tá? Tá molhadinho porque eu acabei de borrifar um aguinho. Essas aqui, elas não vão sair daqui porque a minha real intenção é encher essa floreira com essa espécie aqui. Eu não sei o nome, mas algumas folhinhas caíram e eu tô deixando. Não sei porque caiu, mas enfim, ela tá aqui e a minha intenção é encher com essa espécie aqui, certo? Enquanto isso não acontece, eu vou usando a floreira pra fazer o berçário, certo? Olha, essa daqui eu queria tirar, mas ela ainda tá presa nessa aqui ou é nessa aqui, não sei. Então, eu vou deixar. Tem esse intruso aqui, que o meu marido acha bonitinho, então eu não tiro. E tudo isso aqui é folhinha que eu ainda tô, ó, essa aqui já brotou. Então, tem bastante folhinha que eu tô esperando, ó, aqui já foi um broto também. Essas aqui também, ó, essa aqui já veio dessa aqui, tá até amarelando já. Então, eu tô esperando brotar. Vou mostrar pra vocês as que saíram daqui. Olha aqui, pessoal. Essas quatro saíram do berçário hoje. Tanto que eu nem vou colocar as pedrinhas, eu vou esperar elas se fortalecerem mais, tá? Essa aqui já deu uma filhotinha aqui do lado. e essa aqui é muito delicada, gente. Nossa, mas é um milindro, sabe? Relou. Então, assim, tirei elas dali porque elas estavam brigando por causa de espaço e trouxe elas pra cá. Tava bem apertadinho ali, tanto que teve raiz que tava entrelaçada uma na outra. Eu... Ignoro as unhas, tá, gente? Pelo amor de Deus, tava mexendo com terra. É... Já saíram do berçário e vieram pra cá. Outras duas que saíram do berçário foram essas aqui, ó. Elas são iguais. Saíram do berçário e vieram pra cá. Também são muito delicadinhas. Lembrando que eu não sei o nome, tá, gente? Das espécies. Não sei. E essas aqui são três folhinhas que eu tive que tirar. O que que aconteceu? Essa aqui tava desse tamanho assim, ó. Tava bem grande. Então, eu cortei um pedacinho e transferi pra cá e tá dando super certo. E aí, as folhinhas que eu tirei, pra poder dar talo pra plantar, eu coloquei aqui. Eu não coloquei no berçário porque se brotar aqui, eu vou deixar junto aqui mesmo, como é da mesma espécie por um tempo, vão ficar aí. Então, esse potinho, como eles ainda estão se fortalecendo, é uma experiência, não sei se vai dar certo. Bom, tá dando, né? Já tem uns dias que eu fiz isso. E esse aqui, eu ainda não coloquei até as pedrinhas brancas pra enfeitar. Eu vou aguardar mais um tempo pra poder fazer isso. Então, essas mudinhas foram as que saíram do berçário. Aqui, eu também cortei um pedacinho. Ficou até essa folhinha aqui, mas eu deixei ela aí. E transplantei metade pra cá, porque também tava muito grande. Ela tava pendurando e também tá firme e forte. Eu acho que deu certo. Essa aqui é a mesma dessa aqui. E estão aqui juntas as três. Chegou de novidade. Esse cacto, que eu acho que é orelha de Mickey também. As florzinhas amarelas, ó. Essa aqui, a florzinha ainda tá aqui, ó. E a cor dos espinhos, que inclusive tá na minha mão inteira, é diferente, ó. Esse aqui é mais laranjinha. E esse aqui é mais amarelinho, tá vendo? Foca, a câmera me ajuda. Aí. Tá vendo só? E aí, não. Minha filha que escolheu esse aqui, ela achou lindo. E eu também apaixonei. Então, já veio aqui pra casa. E veio essa criouço também, gente. Olha. E ele tá perdido aqui ainda. Mas a esperança é que ele cresça. Né? Não sei também qual é o nome. As moças da loja não souberam me informar. Enfim, são os cactos que eu tenho agora. Mas esse aqui que vocês já conhecem, que tá brotando o filhotinho dele aqui, ó. E eu tô apaixonada, gente. Aí, gente. Veja bem. Eu tava atrás de uma dessa daqui, ó. Que eu acho que é uma espada de São Jorge. Só que eu não queria aquela que é toda verde. Eu queria essa. Essa espécie aqui. Eu queria essa com as bordinhas brancas aqui. E porque eu acho linda, gente. Eu acho tão bonitinha. E onde eu fui, só tinha essa. Ela veio até com a folhinha quebrada aqui, ó. Mas eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim. E, né, ó. Ela veio, ela tá. O pessoal não toma cuidado, sabe? Passa, vai esbarrando na planta. Não tá nem aí. Aí, eu resgatei essa pessoa. E ela tá aqui em casa. E eu ainda tô buscando informações. O que a moça me disse é que ela é mini. Que ela não cresce muito. E essa é a minha esperança. Porque, como vocês sabem, eu moro em apartamento. E eu não tenho espaço pra muita coisa. Então, é aquela coisa, né? Não é uma suculenta. Não sei se é suculenta. Eu acho que não. Mas a folhinha é grossa, né? Então, eu vou aguar. Como aqui tá frio. É, acho que uma vez ou duas vezes por semana. Eu ainda tô buscando algumas informações sobre ela. E já estou eu aqui me aventurando em outros tipos de planta. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Não é a minha vida, não. E essas aqui, que são as que me dão mais trabalho. Não sei porquê. Essa aqui, ela é sempre assim, desse jeitinho. Essa daqui segue firme e forte. Mas ela não põe mais folha que isso. E não cresce mais que isso. Já tem muito tempo. Essa também é sempre assim. E essas duas aqui também, que não crescem, faz muito tempo. A orelha, o track, até que cresceu um pouco. Mas essas aqui, esse quarteto aqui, não... Eles não desenvolvem muito. E eu já troquei. Já o substrato. Já fiz umas mudanças. Mas enfim, elas são teimosas mesmo. E querem permanecer assim. Então, não vou brigar com elas por causa disso, né? E a primeira de todas, né? Que é a Alice. A nossa babosinha também, que não cresce. Ela cresce por lado. Mas... Tá enchendo aos pouquinhos. A Alice tá... Tá pondo mais umas folhinhas. E vamos lá, né, Alice? Vamos aí, caçando o lugar pra colocar, né? Vamos procurando o canto. Porque espaço mesmo, a gente não tem mais nenhum. Tô já fazendo outra prateleira. Botar aqui mais pra baixo. Bota... Botar a outra aqui, ó. Duvido não, viu? Eu mando fazer. O outro eu botei ali com roteador. Vai ficar ali? Aí, né? Viva isso aí, gente. E coloquei esse aqui aqui. Porque ele é pequenininho. Ali ele não vai tomar muita luz. E a janela... A janela aqui... Clareia bastante. Então... Eu acho que ele vai ficar aqui até crescer um pouquinho. A minha família. Então, é isso, gente. É mais passando pra... Mostrar, né? As mudanças do beçário. Que eu tirei... Algumas mudinhas já saíram de lá. E eu fiquei contente porque deu resultado, né? Coloquei ali as folhinhas e elas brotaram e tudo certo. Só que assim... Bem sensíveis ainda. Bem delicadinhas. E eu sou meio mondronga pras coisas. Então... Algumas folhinhas caíram. Mas vocês viram que tá tudo bem. Tá tudo sob controle. É... É complicado porque eu queria ter mais espaço. Pra ter mais plantinhas. De outras... Espécies. Tipo arvorezinhas, sabe? Mas infelizmente eu não tenho espaço. E eu gostei. Peguei amor, assim. É algo que eu realmente gosto. E traz uma vida. Uma coisa bacana, assim, pra dentro de casa. E a gente... E meu marido comprou essa loucura comigo. E tá chegando meu aniversário. E ele... Olhou bem na minha cara. A gente tava perto da lojinha. Que tinha, né... Floricultura lá. E ele olhou assim e falou... Vem aqui. Quer umas plantinhas? Então... Como é que eu ia dizer não, né? Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal. Aperta o like. Ative o sininho. Pra toda vez que chegar... Que tiver vídeo novo aqui. Chegar a notificação pra você. E você vir aqui... Me assistir. Tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.